O jornalista, poeta e cronista Fabrício Carpinejar abriu a 20ª edição do EduSummit no Ceará. É importante ser sensível. Quem é sensível sofre mais, sofre. Mas é feliz como nunca. O Ceará está entre os estados com mais escolas públicas e particulares do país, além de ser uma referência nacional em educação. Por esses motivos, há 20 anos, o Estado recebe o maior evento educacional do Norte e Nordeste. O propósito maior do evento é discutir a educação nos seus diversos aspectos, desde questões realmente pedagógicas relevantes, mas também tratar de assuntos administrativos que tanto afetam o dia a dia das escolas privadas e públicas do nosso país. O EduSummit 2023 busca gerar um desenvolvimento educacional principalmente para as escolas particulares aqui do Estado. Para isso, conta com a experiência e os investimentos já feitos nas escolas públicas de todo o Ceará, que estão entre as melhores do país. Foi exaltando o trabalho educacional já realizado por aqui, que a vice-governadora Jade Romero fez o discurso de abertura do evento. A educação é uma só e aqui no Estado do Ceará nós temos muito a comemorar. 71% das escolas em tempo integral, 87 das 100 melhores escolas do Brasil, 87 estão aqui no Estado do Ceará. Temos também das três melhores escolas do mundo, duas estão também aqui no nosso Estado. Então, são resultados que acontecem graças aos profissionais da educação, que tanto nos orgulham, nos honram com o seu trabalho. A junção de tecnologia com educação é um dos principais focos do EduSummit 2023. Os caminhos para o futuro da educação passam literalmente pela tecnologia e os avanços tecnológicos. Por isso, toda a programação foi pensada para criar uma educação muito melhor e mais tecnológica a partir do evento. A tecnologia é o caminho, ajuda para a educação. Ela não substitui o professor, mas o professor não pode ver se a tecnologia, nem os alunos, nem a sala de aula. O evento de educação, que conta com mais de 30 estandes e 28 palestras voltadas para educadores, gestores, gestores, pesquisadores e empresários, segue no centro de eventos de Fortaleza até esta quinta-feira, com participação confirmada de mais de 1.300 pessoas.